Olá, bom dia! Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Tô trazendo hoje esse barradinho aqui, ó, simples, mas lindo, gente. Aí eu vou ensinar vocês um pedacinho, ok? Vamos lá. Eu vou pegar aqui no final desse pano de prato que eu tenho aqui e vamos começar. Gente, vocês começam um caseado, vocês começam fazendo motivo de seis, o primeiro de seis e o restante de quatro em quatro, tá, gente? Que é pra poder dar certo. Aí eu vou fazer só um pouco aqui. Ó, três correntinhas, um espacinho. E eu vou fazer isso num bom pedaço aqui do meu pano de prato e já volto, gente. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Bom, gente, eu já fiz aqui, ó. Vou lembrar vocês que o primeiro, vocês começam com seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí depois vocês vão contando de quatro em quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Bom, aí aqui a gente vira. Depois que a gente virar o trabalho, sempre começa do lado direito. Vocês vão subir três correntinhas. Aí vamos colocar mais três pontos altos aqui nesse espacinho. Dois, três. Com um da corrente, quatro, gente. Aí o quinto vocês colocam aqui nesse ponto, ó. Cinco, seis, sete, oito, nove. Agora a gente vem colocar três correntinhas. Vem nesse ponto aqui, dá um espacinho. Faz um pontinho. Aí mais três correntinhas, vem aqui e fica assim. Aí aqui a gente vai colocar mais nove pontos altos aqui. Dois, três, quatro. Lembrando que o quinto sempre é em cima desse ponto. Cinco, seis, sete, oito, nove. Bom, gente, essa primeira carreira é só assim. Um ponto cheio e um de dois pontos assim vazado. Depois um cheio e dois pontos vazado. E assim por diante. Eu vou terminar só esse pedacinho e já volto pra não ficar muito longo. Bom, gente, terminei aqui, ó. Aqui no final ele tem que terminar desse mesmo jeito aqui, ó. Nove pontos altos. Tá vendo? Ele não pode terminar com esse ponto vazado. Ele tem que terminar assim, cheio. Aí a gente vira. E agora a gente vai colocar os mesmos nove pontos altos aqui. Ponto sobre ponto, ó. Um, dois, né? Que a gente já conta com a corrente. Três, quatro, cinco, seis, sete, eu perdi um ponto. Vou colocar aqui no nove, mas vocês aí faz direitinho de vocês, tá bom? Aí vamos aqui. Agora aqui a gente vai fazer cinco correntinhas. A gente não vai colocar mais aqui, tá, gente? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí vem nesse primeiro ponto alto aqui. E vamos fazer os nove pontos de novo. Tá vendo? A gente vai colocar, vai fazer esse mesmo ponto aqui até o final. Não tem erro, gente. Olha, gente. Terminei aqui. Quando a gente chega aqui, tá vendo que esse ponto é só assim? Nove pontos, uma corrente de cinco pontos, aí mais nove, cinco pontos, e assim por diante. Quando chegar aqui no finalzinho, a gente vira. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vem nesse próximo pontinho aqui, ó. Deixa eu focar. E vamos fazer um ponto baixo. Baixíssimo, né? Aí vem pro próximo, faz um ponto baixo. O próximo, um ponto baixo. E um próximo, um ponto baixo. A gente vai deixar um, dois, três. Três pontos. Aí a gente vai fazer um, dois, três, quatro. Quatro correntinhas. Aí vem aqui no meio, ó. No meio, fica um, dois, três, quatro, cinco. São cinco, você vai colocar no meio. Vai ficar dois de cada lado. Você vai fazer assim. Aí vai fazer uma, duas, três. Três correntinhas. Vem aqui no mesmo furinho. E faz um ponto alto, ó. Tá vendo? Aí aqui você vai fazer uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas, né? Aí você vai contar um, dois, três. No quarto, você vai fazer um ponto baixo. Mais outro ponto baixo. E mais outro ponto baixo. Total, três pontos baixos aqui. Fica um, dois, três. Aí um, dois, três, quatro. Quatro correntinhas. A gente vem pra esse meio aqui novamente. E vamos... Pera aí, gente. Ficou folgada essa corrente. Vamos pegar... Fazer um ponto alto. Vamos contar uma, duas, três. Três correntinhas. Vamos vir aqui. E vamos fazer assim. Aí uma, duas, três, quatro. Quatro pontos altos. Vamos contar um, dois, três. No quarto, a gente faz mais três pontos baixos. Um, dois, três. Ó, vai ficando assim, gente. Tá vendo? Eu vou terminar aqui e já volto. Bom, gente. Quando a gente chega aqui no final, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar assim. Quando a gente chega aqui no final, ó. Tá vendo? Quando a gente chega aqui no final que faz os três pontos baixos. Aí a gente vira. A gente vira aqui o trabalho. Deixa eu ajeitar aqui o pano. Aí vocês vêm aqui, ó. Nesse primeiro pontinho aqui dessa... Vocês não vão fazer os três, mas nem dois. Aqui, ó. No comecinho da corrente aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo. Tá vendo? Aí vocês... Aqui vocês vão contar... Três pontos altos. Não, três correntes. Aí vem aqui dentro. A gente vai fazer seis pontos altos. Todos eles com um picô de três correntinhas, ó. Ponto altíssimo. É, duplo. Aí, ó. Dois, três. Aí uma, duas, três. Três correntes. Vem aqui dentro. Faz um picô. Aí dá duas laçadas na agulha. Vem aqui. E assim, gente, a gente vai fazer por seis vezes. Sempre um ponto duplo. Vamos colocar seis. Gente, eu vou pedir, quem não for inscrito ainda no meu canal, que se inscreva, né? Curta, que é importante, porque meus vídeos tem pouca curtida. Pra o YouTube perceber que as pessoas estão gostando, né? E mandar mais meus vídeos. E vocês não esqueçam de ativar o sininho, tá bom? Pra receber todos os meus vídeos. Ó, gente. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer o sexto, né? Um, dois, três. Aí vem aqui. Aí vocês vão fazer o sétimo ponto. Só que esse sem o picô, tá bom, gente? Aí vocês vão fazer... Um, dois, três. Aí vão vir aqui no meio, ó. Que são três pontos baixos, né? No meio, no segundo. Segundo pontinho baixo, vocês vão fazer outro ponto baixo. Aí mais um, dois, três. Mais três correntinhas. Aí vem aqui, ó. Duas laçadas na agulha. E vamos trabalhar mais seis pontos altos aqui com picô. Tá bom? Deixa eu puxar aqui a linha. Aí um, dois, três. Vem aqui. Faz um picô. Dá duas laçadas na agulha. Aí um, dois, três. Aí três correntinhas. Vem aqui dentro. Faz outro picô. Tá bom, gente? E assim, ó. Vocês vão fazendo até o final. Vou fazer mais um pouco. Aqui vocês já sabem, né, gente? São seis picô e um ponto duplo sem picô. Que forma um total de sete pontos duplo. Aqui não tem erro, gente. Desculpa. Soltei. Acontece, né, gente? Vocês não sabem como eu tô feliz depois que eu abri esse canal, sabe? Pra mim, é um enterto. É uma diversão pra mim. Como eu tenho depressão, eu faço crochê sempre. Eu trabalho pra um homem de porto de galinha. Faço bastante pano de prato, cobre comida, mobre. Ultimamente, só tô fazendo pano de prato. Ó, gente. Fiz o sétimo, tá bom? Aí aqui, a gente vai fazer três correntinhas. Vamos ir no meio aqui, ó. No segundo ponto baixo. Vamos prender com ponto baixo. Vamos fazer mais três correntinhas. E vamos fazer novamente os sete pontos altos, sendo os seis com picô. O último sempre é sem picô. Tá bom, gente? Ó. Um, dois, três. Vem aqui. Aí, um, dois, três. Um, dois, três. Três correntinhas. Gente, sei desculpa. Aqui na minha rua, na minha cidade, passa muito carro fazendo propaganda da roja. Então, mesmo com o quarto fechado, só trabalho no meu quarto, e a porta do quarto fechada também, e a janela, mas ainda dá pra escutar o barulho, tá bom? Vocês desculpem aí. Acontece, né, gente? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Vamos pra o sexto. Dois, três. E um, solto. O sétimo. O sétimo, ele fica assim. Ó, gente. É um barradinho tão simples e bem fácil de fazer. Um, dois, três. Aí, esse você vem aqui, ó. E prende. Você pode fazer mais outro ponto aqui, que é o final, ó. E fazer meio ponto. E é isso, gente. Deixa eu ajeitar aqui pra mostrar a vocês. Como ficou a minha amostrinha. Deixa eu botar nessa parte branca. Ficou lindo, né, gente? Eu amo esse ponto aqui, ó. Eu amo ele. É bem simples de fazer, né? Aí, vocês que não consegui, vocês vão dando pausa no vídeo e vai fazendo. Mas vai conseguir, sim. Ele é muito simples, gente, de fazer. Então, gente, aqui é mais... Mais um vídeo mostrando a vocês como que eu faço. Minhas barrinhas. Um pano de prato. Espero que vocês tenham gostado. Meu pano aqui mais dobrado. Pra poder dar. Porque aqui, essa mesa é pequenininha. É onde eu costuro, gente. Aí, tá aqui, ó. Tá ruim botar. Aqui, gente. Espero que vocês todos tenham curtido, né? Que vocês se inscrevam, compartilhem com seus amigos e ativem o sininho pra receber novas notificações, tá bom? E alguma coisa que vocês não entenderam, vocês deixem aí no comentário. E eu posso repetir novamente, tá bom, pessoal? Meu muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês, o lado de vocês, a família de vocês. E vocês possam ter uma sexta-feira abençoada. E tudo de bom na vida de vocês, tá bom? Um beijão no coração de cada um de vocês. E como eu sempre falo no final do meu vídeo, eu falo assim, gente. É até engraçado, mas é uma marca minha, tá bom? Fui! Fui! Fui!